Mas falando em cuidados, em estilo, né? Eu quero falar pra você que tá em casa do visagismo também, que é um recurso que ele permite identificar corretamente o formato do seu rosto, as proporções de cada rosto, o tamanho da testa, o tamanho das bochechas, o tamanho do queixo. E o nosso repórter Eduardo Cunha foi conferir como funciona essa técnica. Boa tarde, público do Pode Entrar. Hoje a gente veio aqui na Bag Barbearia pra falar com a Aline, que é uma especialista em visagismo masculino, e ela veio fazer um projeto comigo. E ela vai falar aqui um pouco sobre esse projeto. E boa tarde, Aline. Boa tarde, Eduardo. Gente, então hoje o Eduardo veio aqui na barbearia, a gente vai conversar um pouquinho pra entender um pouco do caso dele, né? Pra gente já passar o projeto, explicar pra ele a inspiração do que o projeto que a gente tem pro cabelo e barba. Hoje a gente já vai fazer um ajuste já no cabelo, pra no programa mostrar pra vocês o depois da realização desse projeto, até a gente chegar no resultado almejado. Olha, pessoal, a Aline já me explicou aqui todo o projeto que ela elaborou pra mim. Eu gostei, viu? E agora a gente vai dar início a esse projeto maravilhoso, pelas mãos da Aline. E vem com a gente! Olha, a gente aqui já terminou o nosso projeto do visagismo, e agora a gente vai saber aqui da Aline, o que foi que mudou tanto. Tava mostrando pra ele, inclusive apresentando aqui no iPad, algumas coisas, alguns detalhes que a gente já conseguiu melhorar hoje. O cabelo ainda tá curto pro projeto, faltam ainda alguns detalhes pra gente poder realmente concluir. A ideia que eu mostrei pra ele, a inspiração. Então hoje foi o primeiro corte pra essa consultoria, agora a gente vai deixar crescer algumas partes pra chegar no projeto almejado. Que isso vocês vão ver aí no programa. Não, encantada, né? Porque o Eduardo, ele chegou aqui meio que timidamente, ele disse, Mônica, eu tenho um grande sonho, né? Que além de estar aqui trabalhando, atuando nessa área do jornalismo, é também eu dar uma repaginada no meu visual. Porque não só as mulheres como os homens querem ter, se sentir melhor no seu ambiente de trabalho, nas suas relações sociais, né? E o visagismo masculino é uma análise facial, que é fundamental pra conseguir desenvolver o corte de cabelo que você viu aí, que a Aline valorizou os traços do rosto dele. E aí pra saber mais, ela tá aqui ao vivo com a gente, que é consultora em visagismo, eu fiquei impressionada porque é um trabalho voltado para homens, e algo que faltava aqui no nosso estado, né? A Aline Costa, bem-vinda, que é o Pode Entrar, né? Muito obrigada. Eu já tinha analisado que você transformou o nosso diretor de jornalismo, que é o Marcelo. O Marcelo, eu achei assim, muito glow, e ficou bem bacana. Ela leva a autoestima também, né? Sim, com certeza. É como ele falou, né? No depois, né? O Eduardo, você melhora a autoestima, você se ver diferente, às vezes você acha que não dá pra mudar muito, né? O que dá pra fazer? Porque no caso dele, ele não tem barba. Ele vai tentar fazer o uso do minoxidil pra ver o que ele consegue. Fica é assim, né? Exato. Mas aí ele já ficou naquela, será que dá pra fazer só com cabelo? E aí a gente trouxe essa transformação, como eu falei pra ele, Eduardo, vamos dedicar energia 100% no cabelo, tenta utilizar o minoxidil. Se tiver barba, melhor ainda. Mas se não, a gente já consegue mudar bastante com cabelo. Muito bacana. E assim, quando é que começou essa sua história no ramo do visagismo para os homens? A gente já sabe que é uma necessidade que tinha aqui na nossa região, né? Sim, com certeza. Principalmente aqui. Eu acho que a nível Brasil, o visagismo ainda é algo escasso, né? De profissionais da área. Mas em Terezinha, principalmente por... Muitas vezes, muitas coisas, acabam chegando... Demorando mais pra chegar, na verdade, aqui em Terezinha. Então assim, eu já sou barbeira já há quase 5 anos, especialista em visagismo há quase 2 anos. É um assunto que parece novo, mas não é. O visagismo foi desenvolvido desde 1980, na França, e isso chegou aos poucos aqui no Brasil. E a gente vê mais em mulheres, mas tem aí, como você viu, para os homens. E é muito válido, né? Dá uma transformação bacana. Sim, com certeza. É um estudo do rosto. Teve todo aquele processo com o Eduardo de mostrar pra ele o rosto de frontal, de perfil, apontar ali pra ele, Eduardo, precisa melhorar isso, por isso, isso e isso. Entender um pouquinho da personalidade dele também, o ambiente que ele frequenta, o que ele precisa comunicar. Então é uma junção pra realmente entregar essa personalização pra ele, né? Volta essa imagem, exato, do Marcelo. Olha o antes do Marcelo aí, que foi no programa da Stefania, o Bom Demais, e o Marcelo esteve fazendo ao vivo essa transformação, uma mudança. Qual foi a análise que você pode ter feito dele? Eu vi até o corte diferenciado, né? Um dos pontos que acho que foi mais a transformação maior no Marcelo... A próxima dele aí, Eduardo. É que a parte da entrada dele era algo que incomodava bastante ele, ele utilizava o cabelo curto, porque ele achava que iria melhorar, e eu falei, Marcelo, não é isso. Tu tá fazendo totalmente o oposto. Tu tá chamando a atenção pra tua calvície. E se deixar essa parte superior crescer um pouquinho mais, a gente conseguir suavizar um pouquinho esse aspecto, porque na hora que a gente olha pro teu rosto, o primeiro ponto que chama a atenção é a região da entrada. E se eu te falasse que dá pra melhorar isso, tirar um pouco dessa predominância visual pra região da entrada e chamar a atenção pra outros pontos. Como pra mandíbula, dar um aspecto visual de que a bochecha dele tá mais estreita, né? Entendi. Então foi isso que eu trabalhei, né? Trazer essa harmonia e principalmente suavizar o grau de calvície que ele já tem. Esse processo pode ser feito através já de uma anamnese. Na primeira conversa, por exemplo, vou chamar aqui o Gaete pra sentar aqui ao vivo. Senta aqui do lado dela, Gaete, pra mostrar. Tipo, se ele chegou aqui, digamos que ele veio fazer uma consulta agora, né? Tem como a gente já avaliar o que que poderia... Ele tá em processo de emagrecimento, né? E ele sempre tá fazendo aquela escovação pra deixar o cabelo mais harmônico e tudo. Então como é que a gente poderia analisar o nosso pompom, o nosso potinho de mel nesse momento? Nos atendimentos do dia a dia, eu costumo considerar princípios de harmonia e proporção. Eu consigo olhar pro rosto dele aqui, né? De frontal. Vira só um pouquinho pra mim. De frontal e de perfil. E analisar o que que precisa ser feito pra ficar mais harmônico, mais proporcional, trazer mais beleza. Questão de personalidade, intenção de imagem, considerando a questão da profissão, aí eu precisaria conversar mais com ele pra poder entender melhor. Mas aqui de perfil, o que a gente consegue perceber? A testa... Eu só vou esquecer. A testa e o mento é levemente mais retraído do que a parte do nariz. Ou seja, dá um formato tipo C. Esse topete, por exemplo, na forma de finalizar, principalmente no comprimento, daria pra tornar mais harmônico, ó, se ele tivesse um pouquinho mais de projeção. Menina, do jeito que você pegou, eu percebi que dá uma alongada no rosto. Sim. Só no toque. São detalhes, detalhes que você olha assim, cara, não vai mudar muito. E são coisas bem sutis, mas que fazem uma grande diferença. De frontal, o que a gente consegue perceber? Tu não utiliza barba direito nenhum ou por que não tem? Não, porque eu não tenho. Tem um pouco, né? Eu achei até ontem. Tô vendo que tem mais essa região aqui, aqui tem uma falha, né? Isso. Hum, entendi. No caso dele também, se ele utilizasse o minoxidil, daria pra ver se... A barba também, né? É, se daria pra ter algum resultado satisfatório. Ia ficar mais macho alfa chamado, né? A barba é a maquiagem do homem, né? É. A gente pode conseguir perceber. Você tem vontade, Gaeta? Tenho vontade. Seria legal. Gosto muito de barba. O que mais, Aline, que a gente pode analisar nosso conforto? Um dos pontos fortes que ele tem é essa região, isso que é mais pronunciado, isso que dá uma leve estreitada, tá vendo? Porque é mais fundido nessa região. Sim. Se tivesse a barba, daria pra trabalhar uma graduação, onde a gente tiraria a atenção da região da bochecha, causaria uma ilusão de que a bochecha tá mais... Mais fininha, né? Mais fina. E a gente chamaria mais atenção pra essa região, utilizando de volume e fazendo esse jogo de luz e sombra. Ou seja, ia dar uma alongada no rosto dele e o pescoço talvez até apareceria mais, né? Sim, com certeza. Então, assim, cabelo e barba, dá pra fazer muita coisa. Onde é que aperta pra começar? Porque dá pra gente já fazer aquelas mudanças, né? Eu adoro. Tenho certeza que você tá disposto, né, Gaeta, a fazer? Estou disposto. Então, assim, os homens que, assim como o Gaeta, como o Eduardo... Vem cá, Eduardo, senta aqui do meu ladinho, por favor. Quiserem fazer esse tipo de harmonização, como é que a gente pode te encontrar, né? Quanto tempo que dura esse atendimento? Fica aqui do meu lado, por favor, só pra mostrar a gacha aqui. Fica aqui meus dois potinhos de mel, olha só. Gente, se você ver o Instagram dele, tinha um rostinho assim, bem infantilizado. É. Até mandei o vídeo depois pra ele. Isso. E a diferença é gritante. Você tá feliz? Você vai me perguntar aqui pra ele. Ficou feliz, meu amor, senhor? Eu tô muito feliz. É, eu falei, eu encontrei com ela sábado. Fala. Numa festa? Não. Pra fazer uma visita de retorno. E eu falei pra ela que realmente mudou muito minha autoestima. O que que, além da tua autoestima, o que que as pessoas disseram assim pra ti? Nossa, Eduardo, você ficou mais, tipo assim, você conseguiu encontrar até um amor? Talvez. É, o que acontece, todo mundo diz, ah, alguma coisa em tu mudou. Inclusive o Gaete falou pra mim, quando eu cheguei aqui um mês atrás, ele, ah, o que foi que tu fez? O que foi que tu fez? Simplesmente ela fez alguns cortes e alinhou o meu rosto. E fez toda uma diferença. Toda uma diferença. É um homem mais feliz. Sim, um homem mais feliz. Preparado pro trabalho, pras lutas do dia a dia, né? Sim, dia de luta, dia de glória. Olha, Aline, eu tô encantada com o seu trabalho, está de parabéns. Eu já tinha visto no programa da Stefânia, né? Obrigada, Gaete. E assim, é uma transformação que muda muito, gente. Então vamos investir, porque vale a pena. Eu acho que não é questão de estética, de beleza, de estar bonitinho, né? Vocês são mais um rostinho bonito, como a gente fala. Mas é um cuidado, assim, de autoestima mesmo, né? Sim, com certeza. Pra mim nunca fez sentido o homem chegar na cadeira e mostrar uma foto ou simplesmente fazer um corte porque tá em alta, porque tá em moda. Eu acho que vai, tem que ser além disso. Olha a personalidade, olhar os objetivos, né? Da imagem do cliente, o ambiente que ele frequenta. Tira a tela aí, gente. O roxo, o formato do crânio. Isso, olha. Olha que diferença, né? Gente do céu. Ali foi no dia, né? Que ele... Foi. Uma foto do antes e aqui já foi o depois, agora no sábado. E imagina quando o minoxidil agir realmente, né? Exato. Como eu falei pra ele, se ele tiver possibilidade de ter barba pós-minoxidil, melhora mais ainda. Tá aí. Então, aí é só uma pequena amostra. Eu quero agradecer o seu trabalho. Eu quero agradecer o seu trabalho. Eu quero agradecer as redes sociais. Vamos convidar todo mundo pra te seguir e ver os detalhes. Também vou deixar salvo pra vocês no nosso Instagram, viu, gente? Tá certo. Obrigada, convido todo mundo a te encontrar. Muito obrigada pelo convite.